O que você achou do resultado do censo, Duda? Antes de comentar diretamente o censo, eu queria parabenizar publicamente a Gisele, enfim, todo mundo, mas eu vou personificar na Gisele, por ter feito essa iniciativa do censo. Tinha alguns anos que não era feito esse censo, e esse foi o mais completo, acho que já feito. Então, parabenizá-la por esse esforço, porque é isso. A gente precisa entender quem são os montanhistas, quem são, de onde vêm, onde vivem, o que se alimentam. E, em segundo lugar, queria parabenizar o blog de Escalada por essa cobertura, porque a gente viu, infelizmente, o censo, era a participação meio que voluntária, não era o IBGE batendo na sua porta. Então, as pessoas tinham que participar. Então, essa divulgação do blog de Escalada, por ser um veículo especializado que chega a muita gente, foi super importante, então, parabenizar. E, infelizmente, mesmo assim, certas pessoas ainda teve uma questão de certos grupos, por motivos, sei lá quais, mas eu vou classificar como mesquinhos, que não participaram. Então, eu me pergunto até que ponto isso pode ter influenciado também o panorama que a gente tem desse resultado do censo, não diminuindo em nada o trabalho do censo, porque não foi, não foi, de forma alguma, uma falha do censo, foi uma falha dos próprios montanhistas, que não quiseram participar e contribuir para a própria atividade. Eu considero, como montanhista, que participar do censo é uma coisa que eu estou ajudando a entender melhor a classe. e aí, e uma coisa, e acho que o dado que mais me chama a atenção, assim, e eu me identifico com esse dado, inclusive, que é essa questão da não filiação, né? Então, não participar de federação de montanhismo, clube discursorista, isso é uma coisa que eu acho que diz muito desse perfil, assim, porque, acho que o termo que eles usam é que tem muita gente que participa de grupos não tradicionais. Então, assim, um grupo no Facebook, um grupo, sei lá, um grupo no WhatsApp, acho que cada vez mais as pessoas estão saindo dessas filiações formais e indo para grupos que não têm esse balizamento, o que não é que seja necessariamente ruim, eu estou querendo dizer que os grupos de Facebook, o grupo de WhatsApp são necessariamente ruins, mas, assim, você perde um certo lastro, que quando eu vou para um clube discursorista brasileiro, eu sei que tem certos valores ali, que são do clube discursorista brasileiro, que estão muito, estão consolidados em 100 anos de história, que, se num grupo de, sei lá, de trilhas, amantes de trilha, o grupo do Facebook, talvez esses valores não estejam ali. E que valores que são esses? Inclusive, os valores de proteção da natureza, né? O local de atividade do montanhista é o ambiente natural. Então, esse é um valor, por exemplo, né, que essa ética sobre como que a gente usa o espaço enquanto montanhistas, enfim. Então, esse dado, assim, em particular, eu acho que foi o que eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu mesma não sou afiliada, por exemplo, né? Não sei se você é afiliado a algum clube. Não. Pois é, né? Não vou dizer por quê. Não vou dizer por quê. Porque eu acredito que, culturalmente falando, a ideia de existir um clube de escalada, da maneira como foi consolidada aqui no Brasil, ficou obsoleto com o tempo. Ah, mas tá falando mal. Não tô falando mal. Um monte de coisa ficou obsoleta com o tempo. Por exemplo, você ter o telefone fixo em casa, ficou obsoleto com o tempo. Você não assistir streaming, e querer se insistir em comprar todos os pacotes da TV a cabo, também ficou obsoleto com o tempo. Você ficar comprando CD, o último CD lançado, sei lá, pela Anitta, também ficou obsoleto com o tempo. Ou seja, as coisas vão passando por evoluções. Não necessariamente para melhor, não necessariamente para pior. E acho que o jeito que é pensado o montanhismo, a federação de montanhismo, etc., tem que ser pensado para a nova geração. Eles são pensados para a geração a qual já está aposentando. E muita coisa mudou nesse meio tempo. E a gente precisa pensar em como que a gente pode fazer. Tornar-se atrativo para eu, para você, para um monte de gente, se filiar a um clube. Só porque socialmente é importante, você não vai encontrar muita gente para poder fazer isso. Vai ser voluntário, tipo mesadinha. Precisa compensar. Compensar como? Não sei. Desconto em loja, desconto em seguro de viagem. Por exemplo, é uma ideia. A gente não tem um seguro para viagem de montanhista aqui no Brasil. E isso é o grosso que a Federação da Espanha, a Federação da França tem. Eles servem como uma corretora de seguro para montanhistas. E aí eles ganham esse dinheiro assim. E dá o retorno para a comunidade. As federações organizam eventos, organizam campeonatos, são bem geridas. São bem geridas. A questão da gestão do esporte, eu vou chegar, vou tocar de novo no final hoje. Mas é isso, entendeu? Não é porque eu brindei com fulano. É tipo, cara, será que não chegou a hora da gente sentar e pensar o que a gente pode mudar para atrair, seduzir a nova geração? Verdade. É um bom ponto, de fato. É verdade. É um bom ponto, de fato. É um bom ponto, de fato. Obrigado.